O campus da UFMS de Três Lagoas, da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, realiza, gente, até esta sexta-feira agora, a Semana de Desenvolvimento Profissional. O evento é uma oportunidade para que os participantes possam conhecer um pouco mais sobre as tendências aí do mercado profissional, enquanto ainda estão na universidade. A Tati Simon tem as informações. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, está realizando nesta semana a Semana de Desenvolvimento Profissional, uma série de eventos presenciais, onlines e no modelo híbrido, com foco no mercado de trabalho e nesses universitários aqui do campus. Eu vou conversar com o professor e também coordenador do curso de Ciências Biológicas aqui do campus, o professor Luiz Repp. Professor, obrigada por falar conosco. Qual é o objetivo desse evento? Bom, é um prazer estar divulgando aqui as nossas ações. Então, a Semana de Desenvolvimento Profissional, promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela nasceu como uma ação para atendimento e para conexão da universidade com os nossos egressos, mas com o passar do tempo, isso é impossível de se desprender dos nossos acadêmicos. Então, a semana, ela acabou que tomou uma proporção onde a gente atende anualmente, durante essa semana, os nossos egressos, os nossos acadêmicos e a comunidade em geral. Bom, então não é um evento limitado aos universitários? Não, não. A comunidade pode participar, as inscrições são gratuitas, existem atividades que ocorrem presencialmente no campus, algumas são transmitidas pela TV ou FMS e outras ainda em formato híbrido, né, com a plateia e o palestrante fazendo uma transmissão online. Então, existem várias opções de participação e de acompanhamento dessas informações. E é uma semana que vai até a sexta-feira, dia 19. O que ainda tem no cronograma? Quais outras atividades? Então, a semana, ela é uma atividade institucional, ela está acontecendo em todas as unidades da UFMS, então, Campo Grande, todas as unidades do interior. São atividades que começaram ontem pela manhã, vão até sexta-feira à noite. Professor, é um evento que o acadêmico e até mesmo quem já se formou consegue ter aí um panorama do que o mercado de trabalho espera desse universitário. E o universitário, consegue ter esse feeling e entender o que o mercado espera dele daqui a alguns anos? Então, a nossa programação tem esse intuito, né, o nosso objetivo é esse. Tanto que a maioria dos palestrantes que nós convidamos são egressos da universidade, atuando nas mais variadas áreas dos cursos que nós oferecemos. E eles têm focado muito em questões sobre conhecimento, sobre comportamento, sobre relações, né? Então, eles têm passado para os nossos acadêmicos e para os egressos que estão participando informações muito preciosas, assim, de como a gente pode se deparar com esse mercado de trabalho que é extremamente concorrido, né? Tem muita gente boa no mercado. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais, melhorar, se potencializar. Então, aquilo que a gente já faz bem, fazer melhor. Aquilo que a gente não faz tão bem, melhorar, né? É para a gente entrar com mais segurança e ter muito sucesso nessa empreitada. Hoje de manhã, numa atividade promovida pelo curso de Ciências Biológicas, o profissional, né, o biólogo que fez a conversa com os nossos alunos, ele abriu uma série de possibilidades do mercado ambiental, que é uma coisa que está muito fervilhante hoje, com questões de carbono zero, sustentabilidade, agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as empresas, elas estão começando a buscar esse lado de relação mais próxima com a natureza, né? Não só na questão de oferta de mercado, mas também o cliente está procurando esse comprometimento de todos, né, com as questões ambientais. Professor, para encerrar, quem tiver interesse em acompanhar alguma dessas palestras, deve se inscrever de que forma? No site da universidade. Tá certo, professor. Eu agradeço pelas suas informações e quero reforçar o convite para o pessoal de casa que tenha ficado curioso, que tenha tido aí o interesse em acompanhar essa semana. É só acessar o portal cedep.ufms.br. Por lá você consegue também ver o cronograma de toda a programação. Lembrando que a semana encerra na sexta-feira, dia 19 de agosto.